E aí galera, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Bill Smartphone trazendo pra vocês 5 celulares que realmente fazem muita falta e eu já vou logo iniciando o vídeo, já apresentando um deles pra vocês pra gente não enrolar muito direto ao ponto só peço a vocês pra deixar o seu like aqui nesse vídeo se você gosta desse conteúdo se inscreva também pra acompanhar outros vídeos como esse então o primeiro da lista que eu separei aqui pra falar com vocês é o Galaxy S10e vocês lembram desse aparelho? um smartphone completasso da Samsung só que num formato menor um aparelho compacto eu sinto muita falta de aparelhos compactos nos dias atuais claro que tem algumas fabricantes construindo celulares menores mas não compacto como o Galaxy S10e eu acho que muitos de vocês vão concordar que existem muitas pessoas hoje com mãos pequenas e sentem muita falta de celulares realmente compactos como o Galaxy S10e esse aparelho eu tive como um aparelho principal e foi um dos melhores celulares na minha opinião que eu já tive completo porque tem tela Super AMOLED não ainda era popular essa questão das taxas de atualizações mas era um aparelho resistente à água você podia enfiá-lo dentro da água em rios e piscinas eu fiz isso alto-falantes estéreo de ótima qualidade mas o que mais chamava atenção nesse aparelho era o formato, o tamanho do aparelho ele encaixava perfeitamente minhas mãos eu conseguia acessar todas as partes da tela sem nenhuma dificuldade ainda tinha ótimas câmeras como a câmera principal de 12 megapixels que fazia excelentes fotos, gravava vídeos em 4K a 30 ou 60 fps tinha também a câmera ultra grande e colar de 16 megapixels que fazia o mesmo processo também ótimas fotos com a possibilidade também de gravar vídeos em 4K a 30 ou 60 fps a câmera frontal nem se fala esse aparelho, pelo que eu tenho visto e pesquisado foi um dos mais elogiados que a Samsung já lançou só pecava um pouco na questão da bateria que se eu não me engano tinha uma bateria de 3.100 mAh não lembro exatamente mas pecava um pouco na questão da economia de bateria isso é um problema que continua acontecendo em vários modelos da Samsung você pode pegar por exemplo o Galaxy S20 FE que tem uma bateria de 4.500 mAh e não entrega uma boa autonomia de bateria até mesmo o Galaxy A54 que foi lançado alguns meses atrás com bateria de 5.000 mAh e muita gente reclama da autonomia de bateria outro aparelho que realmente faz muita falta nos dias atuais claro que, poxa, não estou falando de um aparelho que poderia ser relançado o mesmo modelo hoje ele poderia continuar existindo, não mas um sucessor desse aparelho que a gente vai apresentar agora que seria o Nokia Lumia 1020 esse aparelho, quando foi lançado em 2013 muita gente queria um desses porque ele rodava o sistema da Microsoft o Windows Phone 8.1 na verdade ele foi lançado oficialmente com 8.0 e foi atualizado posteriormente para o 8.1 com vários recursos interessantes mas o que mais chamava a atenção desse aparelho era a câmera principal de 41 megapixels que você conseguia fazer ótimas fotos e aplicar um zoom bem insano isso chamava muita atenção da galera principalmente dos fotógrafos porque não se via nada parecido no mercado nem a Samsung fabricava algo parecido com tanta quantidade de megapixels ou um aparelho com câmera de zoom, por exemplo não existia celulares com câmera de zoom físico o que existia naquela época era uma maior quantidade de megapixels para você capturar fotos e aplicar um zoom ali depois da foto capturada mas esse aparelho não era só interessante por causa da sua câmera principal de 41 megapixels com flash xenon, lentes causais e tudo mais ele entregava várias outras tecnologias que não era comum, não era popular em outros aparelhos uma tela Super AMOLED na verdade só era chamada de AMOLED mas não faz muita diferença ele tinha uma tecnologia da própria Nokia chamada de Clear Black que ajudava na visualização do conteúdo sob a luz solar não era comum esse recurso em celulares da Samsung nem mesmo nos iPhones fora que o aparelho tinha estabilizador físico em sua câmera principal e ótimos microfones para gravação de vídeos isso era o que mais chamava a atenção da galera os recursos multimídia do aparelho ele faz muita falta mas na minha opinião o que eu mais sinto falta é no sistema operacional o Windows Phone uma terceira opção de sistema operacional no mercado eu realmente sinto muita falta porque hoje a gente está limitado ao Android ou ao iOS outro aparelho que eu sinto muita falta é aquele tipo de smartphone inquebrável com construção eu estou falando das fabricantes mais conhecidas populares como a Motorola, Samsung entre outras a Motorola costumava lançar alguns aparelhos com a propaganda de inquebrável como por exemplo o Moto X Force foi um aparelho bastante vendido muito desejado por causa da sua construção diferenciada um aparelho que tinha um tipo de tela e construção que não se quebrava facilmente claro que dependendo da queda sofria alguns arranhõezinhos mas só pela propaganda de X Force inquebrável já chamava muita atenção da galera que o aparelho vendeu muito um problema dele que inclusive eu estava pesquisando aqui não sabia disso é que ele não tinha uma certificação IP67 para resistência a água era um aparelho apenas resistente a impactos no ano que ele foi lançado em 2015 o aparelho já era equipado com processadores Snapdragon 810 tinha tela Super AMOLED câmera principal de 21 megapixels câmera frontal de 5 megapixels oferecida em versões com 3GB de RAM com 32 ou 64GB de armazenamento outro aparelho que vocês devem concordar comigo que faz muita falta é o Xiaomi Mi 9 SE que é outro aparelho compacto eu sinto muita falta de aparelhos compactos nos dias atuais e ele era semelhante ao Galaxy S10e tinha tela Super AMOLED com suporte HDR era equipado com processadores Snapdragon 712 de 10 nanômetros oferecido com 6GB de RAM com 64 ou 128 de armazenamento já com armazenamento UFS 2.0 tinha uma câmera principal de 48 megapixels uma telephoto uma câmera de zoom de 8 megapixels e uma ultra grande angular de 13 megapixels era um aparelho muito criticado na autonomia de bateria por causa dos 3.070 mAh mas não era para menos pessoal porque se você tem um aparelho compacto ao máximo você também vai ter que abdicar da capacidade de bateria eu acredito que é por causa dessas coisas que muitas fabricantes hoje não fabricam mais celulares super compactos como o Mi 9 SE e o Galaxy S10e não sei se vocês vão concordar comigo mas um celular que eu também sinto muita falta não exatamente o celular em si mas um smartphone nessa pegada o Nokia N95 eu sinto muita falta de um celular moderno sabe, lançado em 2023 com formato slide eu não sei exatamente o que ele teria embaixo não precisaria ter um teclado como esse ou um teclado QR porque isso já foi comprovado que não pega muito bem mais nos dias atuais hoje a galera quer um celular inteiro, completo porque a galera fica constantemente mentindo no celular e assim, muitas fabricantes hoje estão construindo celulares dobráveis como esse mas por que não arriscar em celulares em formato slide? eu não sei exatamente como seria esse celular slide mas eu acho que muitas fabricantes hoje estão meio perdidas sem saber o que lançar na verdade lançando mais do mesmo celulares muito parecidos com outras marcas eu acho que cada marca poderia procurar um diferencial de repente a própria Motorola poderia continuar lançando aqueles celulares robustos com construção militar resistente a impactos resistente a água mas não sei por que ela não está seguindo por esse caminho e lançando celulares mais do mesmo a Nokia é outra completamente perdida lançando celulares somente celulares básicos eu estou até testando aqui o Nokia G11 Plus que está disponível aqui no Brasil e é celular básico a Nokia no máximo está lançando celular intermediário nem mesmo um intermediário premium a gente não vê da marca mais na verdade a Nokia de hoje não é a Nokia de antigamente mas fica essa crítica porque de qualquer forma essas marcas poderiam estar seguindo por um caminho diferente com algum diferencial mas não está seguindo a modinha de várias outras marcas um outro tipo de aparelho que eu sinto muita falta hoje é a linha Moto Z aqueles aparelhos com suporte aos Motos Snaps linha essa que fez muito sucesso no mercado mas misteriosamente a Motorola descontinuou eu não sei se foi por causa da transição da Motorola sendo levada para Lenovo a Motorola anteriormente já fez parte do Google ou seja, já foi de propriedade do Google então teve umas duas vezes em que a empresa foi vendida nessa transição muitas pessoas ficam meio confusas sem saber se a marca é boa é legal mesmo para continuar comprando e acabou que muitas pessoas perderam interesse pelos aparelhos da linha Moto Z mas eu ainda hoje sinto muita falta desses aparelhos não sei se é o mesmo que vocês pensam aproveita e já comenta na seção dos comentários mas eu sinto falta de aparelhos com diferenciais como a linha Moto Z que trazia os Motos Snaps por exemplo, você tinha Motos Snap de projetor Gamer ou Gamepad ali com caixa de som chegou a ser desenvolvido também o Motos Snap de Walk Talk mas parece que não vingou então eu acredito que esses aparelhos se existissem nos dias atuais teriam muitos mais recursos muitos recursos que poderiam se expandir sendo acoplado ao aparelho e aí, vocês concordam comigo? comentem aí na seção dos comentários bom, esses são os 5 celulares que eu sinto muita falta hoje não sei se é o seu caso aí também comenta na seção dos comentários comenta aí se existe algum tipo de aparelho que você acha que deveria continuar existindo que você sente falta comenta aí para me ajudar porque eu posso trazer um outro vídeo nessa mesma pegada usando a sua sugestão de comentário aí eu vou ficando por aqui forte abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima